Vamos para a capital novamente, agora nós vamos com a participação da Rosana Sequeira, que tem informações para a gente sobre economia. Rosana, bom dia para você e quais são as informações hoje? Bom dia, Ana, bom dia aos nossos telespectadores aí de Três Lagos. Estamos combinando hoje, né, minha colega? Você viu? Estamos de verde aí na Esperança. Por falar em Esperança, hoje o governo do estado encaminhou à Assembleia Legislativa e deve ser votado hoje a alteração no programa mais social, aquele do cartão, Ana, que dá R$ 200 para as famílias pobres, as famílias de baixa renda, poderiam fazer mercados. A previsão é que seja votado hoje a ação do valor de R$ 200 para R$ 300 e também a possibilidade de permitir que com o cartão as famílias possam comprar gás de cozinha, que nesse momento tem se mostrado um insumo bastante caro aí na vida das famílias e que impacta muito no nosso orçamento. Além disso, essa semana até na sexta-feira devem ser depositados os valores de em torno de R$ 9 milhões da terceira parcela aí, que seria a parcela do salário, como se fosse um décimo terceiro do mais social, Ana. São mais R$ 200, além do que as famílias já receberam, elas terão um êxito de R$ 200 aí a partir de sexta-feira da décima terceira parcela do mais social. Exatamente, Rosana. A gente sabe da importância deste benefício social para essas famílias carentes, né? Principalmente nesse final de ano, em que tudo aumenta um pouco e que o consumo também aumenta por conta das festividades, né, Rosana? Inclusive, a carne, né, que é bastante consumida nesse final do ano, ela pode ficar mais cara, Rosana? Então, na verdade, ela já está mais cara e pode sim, ela pode ficar mais cara. A carne, ela já teve uma valorização de 50,7% no preço, isso até o final de novembro, em relação ao mesmo período do ano passado. Essas informações foram feitas de uma pesquisa da cesta básica, feita pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Nesse ano, o aumento tem sido constante, não só na carne bovina, como na carne de aves e suínos. A gente sabe que no final do ano, cresce o consumo dessas especiais e elas também estão sofrendo majoração. Não só pelo período, como o aumento da demanda internacional no mercado de carnes, ou seja, principalmente o mercado asiático, que consome muita carne de ave e de suíno, está comprando mais nesse período. Pois é, Rosane, a gente falou hoje aqui, inclusive, que a China vai voltar a comprar carne do Brasil, a exportação está liberada, né? Então, isso também deve ter uma variação na carne aqui por conta dessa liberação. Claro que, para os produtores, isso é muito positivo e a gente aguarda. E como que vai ser esse mercado a partir de agora, Rosana? Só nos resta estar de verde mesmo, esperança para um ano melhor e com a inflação mais baixa, né, Rosana? Que não afete tanto aí nos preços, não é mesmo? Bom, a gente está torcendo aí, né, Ana, por mais recursos e menos inflação, sim, nesse ano do ano. A gente está aí no verde da esperança, como a gente espera que a população consiga passar esse final de ano de uma forma mais suave, mais tranquila. Verdade. Obrigada, Rosana, pela tua participação. Um ótimo dia.